Olá, meu nome é Carol, este é o Vlog 39 e quero dizer também bom dia, porque vocês torceram tanto por mais um breve passeio em Curitiba que eu acordei cedo e está fazendo sol, o que também é muito raro. Aí, Dani, você torceu pra caramba, beijo para você. Então, vamos fazer um breve passeio, porque hoje é dia de eleição, então estou fazendo horário, porque eu pretendo votar cedo, né? Então, é isso. Vamos começar nosso breve passeio. Bom, aqui vamos virar no Museu do Olho. Não sei se vai dar para estacionar aqui, espero que dê para eu mostrar o museu melhor para vocês, eu acho que não vai dar para estacionar. Esse aqui é o Museu do Olho, foi projetado pelo Oscar Niemeyer, já funcionou a Secretaria de Educação aqui. Aquele desenho recente ali foi feito pelos gêmeos, aqueles famosos... como é que é o nome? O povo chama de pichador, mas não é pichador não, tá, gente? É grafiteiro, parece-me que o neto do Oscar Niemeyer não gostou muito, mas qualquer dia dessas a gente entra lá dentro. Espero que eu consiga fazer um vídeo, mas tem aqui a parte de baixo do museu e também a parte de cima, que tem mostras lá, tá? Aquele povo de preto ali provavelmente era a turma de direito que ia... Turma de direito não, era a turma de formatura que ia fazer alguma foto. Ia ficar bem bonito, né? Essa rotatória aqui sempre foi bonita, mas o prefeito que tá no segundo mandato destruiu a rotatória todinha pra colocar essa estátua do Confúcio que mais parece a estátua do Buda. Tem esse painel aí que eu sempre achei bonito e aí a gente tá aqui entrando naquele centro cívico que eu falei pra vocês. Vai dar pra dar uma paradinha. Aqui é a Assembleia Legislativa, a parte de trás da Assembleia. Aqui é a lateral do Palácio do Governo. E aqui é a Praça do Centro Cívico, onde acontecem muitas manifestações. Agora vamos ver aqui como é que eu vou parar. Hoje é dia de eleição, então os tribunais estão cheios. Ali é o Palácio do Governo. Aqui é a Praça do Centro Cívico. Aqui é o Palácio de Justiça, que não vai dar pra passar na frente. Aqui é o Tribunal. E ali escondidinho é a Assembleia. E aqui é o que chamamos de Centro Cívico. Era pra ter pouca gente? Era! Era pra ter quase ninguém, na verdade, porque eu vinha caminhar muito aqui e não tinha quase ninguém. Mas hoje, pelo jeito, deve ter tido algum encontro de ciclistas, porque sempre as pessoas se encontram aqui pra sair, né, pra fazer as coisas. E pelo jeito, né, enfim. Aqui é a Prefeitura de Curitiba. O chão tá cheio, assim, de coisa de árvore, galhos e tal, porque ontem teve uma baita tempestade. Nossa, eu achei que as janelas iam quebrar. Mas vamos tentar outros lugares aqui diferentes. Aqui é a avenida que a gente já passou, que é a Avenida Cândido de Abreu. Aqui, esse aqui é o Shopping Miller, que é o shopping mais antigo daqui de Curitiba. Era uma fábrica. Eu lembro que quando eu vinha a primeira vez em Curitiba, eu devia ter uns 12, 13 anos, era o único shopping que tinha aqui. Ah, não, tinha o Shopping Itália, mas não era exatamente um shopping, né? Era um prédio que funcionava algumas lojas. De shopping mesmo, só tinha esse Shopping Miller. Ele fica ali, eles fazem toda essa cobertura aqui com lâmpadas. Fica muito bonito. Aí, aqui tem a Praça dos Pelados. Eu não sei, na verdade, o nome dessa praça, mas vou explicar por que se chama Praça dos Pelados. Porque tem umas esculturas de homens e mulheres pelados. É uma praça bonita, na verdade, também tem muitas concentrações de manifestações. Tá vendo ali? Tem essa escultura. E aquela escultura ali era pra ir pra Praça do Centro Cívico. Só que, por ser uma mulher pelada e a cidade ser de muitas pessoas conservadoras, não permitiram, né? Que lá tem algumas esculturas de santos. E aí não permitiram que fossem. Daí ela veio pra cá e ficou conhecida como Praça dos Pelados. Pra variar, sempre tem gente correndo. Queria ter esse pique desse povo. Aqui, de novo, vamos passar do lado da feirinha, do Largo da Ordem, da entrada da feirinha. Só que agora não adianta porque são sete horas da manhã e ainda não tem nada. Eles começam a ajeitar lá pelas oito horas, eu acho. Essa parte de trás aqui é a parte da Catedral da Cidade. Eu vou tentar passar na frente, mas lá não tem onde estacionar mesmo. Ó, a feirinha tá bem no início. Parece que eu atropelo o povo aqui, Deus me livre. Mas tem muita gente esse horário, não costuma ter esse tanto de gente esse horário. Mas eu olhei ali e não tem nada na feirinha esse horário. Ah, vou passar na frente da biblioteca, mostrar pra vocês. Essa parte antiga da cidade ainda tem muitos prédios históricos. E essa aqui na esquina é a Biblioteca Pública. Aqui, ó, a Biblioteca Pública do Paraná. Bonita, né? Algum dia, quem sabe, eu possa vir... Quem sabe, né? Porque eu não sei se não é proibido a gravação de vídeo lá dentro, né? Porque eles fizeram uma baita reforma tem uns anos e ficou muito bonito. Eu acho esse painel lindo. Deixa eu mostrar pra vocês. Fica aqui do lado. A gente vai passar aqui aonde aparecem aquelas crianças cantando nas janelas. Que é aqui o Palácio Avenida, ó. Aqui onde as crianças ficam cantando nas janelas. Aqui. E aqui é o bondinho da Quinze. Que foi transformado numa biblioteca tipo comunitária. Essa daqui é a Rua Quinze. Que é uma rua calçada. Ela é totalmente calçada. Só essa parte aqui que tem uma via que pode passar carros. O resto ela é totalmente calçada. Essa parte aqui costuma ter feiras. E aqui também tem muitas manifestações. Ou seja, o povo de Curitiba manifesta pra tudo. E tem esse bar aqui que eu acho muito legal. Ele tem essa parte aqui. Tem uma parte que é uma casa lá em cima. E o bar aqui embaixo. E é um bar lindo. Nossa, o Edu vai sofrer pra editar esse vídeo. Aliás, beijo, Edu. Tem um painel aqui. Eles pintaram. Mas ele nunca mostra a totalidade. Eu já tentei fotografar ele umas 500 vezes. Mas no vídeo fica diferente, né? Eu acho lindo esse painel aqui. Daí a gente vai passar do lado da Praça Tiradentes. Que ela tem ali um pedaço ainda da Praça Original. E na Praça Tiradentes fica a Catedral Nossa Senhora da Luz. Que é a Padroeira de Curitiba. Mas não tem onde parar aqui. Deixa eu ver se eu passando de vogurinho. Aqui, gente, esse povo na rua é gente voltando do bar, tá? Aqui é uma região muito cheia de bar. Dia de eleição e o povo voltando do bar. Mas tudo bem. Aqui a gente tá passando atrás do Prédio Histórico da UFPR, da Universidade Federal. Aqui é a Praça Santo Sandrade, onde a gente já passou. A gente vai passar do lado do Teatro Guaíra de novo. E eu tô na faixa de ônibus, que beleza. Aqui o Teatro Guaíra, mas não dá pra ver também por causa das árvores. Obrigada, árvores. Mas obrigada mesmo, tá? Então, deixa eu ver pra onde a gente vai agora. Ah, vamos ver o mercado municipal. Pra gente fechar esse nosso rolê. Esses ligeirinhos aqui, ó. Eles são ônibus. Tanto os ligeirinhos quanto os vermelhões, né? Os azulões. Eles são ônibus que param em poucas paradas. Justamente pra serem mais rápidos. Aí eles param naqueles tubos. Porque aí ele só para no tubo, recolhe o povo, né? Pra não ter... Parar pra receber ainda. O povo pagando e tal. Então só para, recolhe o povo e vai embora. Justamente pra ser mais rápido, né? O ligeirinho, ele... Era pra ser mais rápido, mas ele depende do trânsito, né? Se o trânsito estiver engarrafado, o ligeirinho fica no engarrafamento. Já os vermelhões e azulões, eles têm canaleta exclusiva. Então eles são realmente mais rápidos. Só que eles têm menos paradas ainda do que o ligeirinho. O ligeirinho, ele foi inventado nos anos 70. Foi uma revolução no transporte público de Curitiba. Cara, eu tenho que vir aqui na Cassol comprar uns negócios. E era pra eu ter entrado ali atrás. Ah, não. Dá pra entrar aqui. A gente vai passar bem na frente do mercado municipal. Aqui eu acho que ainda tá fechado. O mercado municipal fica lindo na época do Natal. Porque ele fica todo iluminado. Aqui é um setor que só vende coisa de embalagem, coisa de festa. Se você quiser arrumar sua festa, vem aqui. Ou se eu tô comprando caixa pra mudança, então não dá pra conseguir todas as caixas que eu preciso em supermercado. Então eu venho aqui pra comprar caixa, né? As caixas que faltam. Aliás, obrigada a Silvia, que sempre traz caixa pra mim. E obrigada a Cristina, que tá me trazendo 550 mil jornais. Aí, aqui, é o mercado municipal. Ó, ele ainda tá fechado. Hoje é domingo, eu acho que ele abre mais tarde. Ah, a gente vai passar na frente a rodoviária. Rodo-ferroviária. Porque tem a parte da rodoviária e a parte que sai o trem pra ir pra Morretes. Ali, ó. Ela sofreu uma baita reforma. Quando eu fui pra Bienal, eu tava meio perdida lá. Bom, como toda cidade, né, tem gente morando na rua, que é uma merda. Daí, aqui, a gente vai passar de lado. Uma pena eu ter vindo no horário que o mercado municipal ainda está fechado. Porque eu queria comprar umas coisinhas. Você encontra de tudo aqui no mercado municipal. Ai, tem carros aqui atrás. Não vai dar pra ver muita coisa. Deixa eu ver. Não vai dar pra ver quase nada. Sol bendito. Ô, droga, desculpem, galera. Mas é isso. Acho que não tem mais nada pra ver por enquanto. Esse sol não vai ajudar muito. Porque muita coisa que eu tenho que mostrar vai ser contra o sol. Por incrível que pareça, o sol em Curitiba está atrapalhando. Espero que vocês tenham gostado de mais um rolezinho. Vamos continuar torcendo pra eu acordar cedo no domingo. Mas eu quero acordar mais cedo ainda. Pra gente poder conhecer lugares mais distantes. Beleza? Até mais. Tava aqui pensando. Ô, prefeitura. Me patrocina aí, por favor. Mas ontem eu tinha mil coisas pra fazer. Como todos os dias eu tenho mil coisas pra fazer. Mas o que que eu fiz? Vou na Daiso. 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 Porque eu queria uma coisa muito específica. Que obviamente não tinha lá mais. Porque eu comprei essa coisa muito específica há muito tempo atrás. E aí comprei várias outras coisinhas. E aproveitei para tomar um café e comer um croissant. Enquanto eu lia no meu Kindle. Nossa, eu não fazia isso. Tinha anos. Mas muitos anos. Me senti tão bem. Só não gravei. Porque ia ficar meio complicado. E eu sou uma pessoa tímida, né? Ainda muito tímida. Da próxima vez que eu estiver acompanhada, quem sabe, né? Eu já convoquei algumas pessoas que eu conheço aqui para irem comigo. Vamos ver se vai dar certo. Cara, tá tudo fechado ainda. Estou besta como eu consegui acordar cedo. Mas é que quando eu como cedo, no dia anterior, eu acordo cedo, morrendo, defume. E aí como eu não consegui dormir mais, é isso. Até daqui a pouco. Bom, quando eu falei que era para vocês torcerem por um dia de sol em Curitiba e que eu acordasse cedo, eu não quis dizer todo domingo, tá? Porque, meu Deus, eu simplesmente não estou conseguindo mais acordar um pouco mais tarde no domingo. Acho que a torcida da Dani foi forte demais. Dani, torça para que eu ganhe na cena. Bom, eu vou tentar mais uma vez ir lá no Parque Bariguí. Vamos ver se a gente consegue. Enquanto isso, eu vou falando para vocês que eu li pela força da curiosidade, porque é o que mais tem vídeo no momento. Não vídeo sobre o primeiro livro, mas sobre o segundo. Eu li o É Assim Que Acaba, né? Eu ouvi o audiolivro no Storytel, o It End With Us. E gostei bastante, né? A narrativa da... eu gosto... A segunda experiência que eu tenho com a narrativa da Colin Hoover, e eu gostei bastante da narrativa dela, eu não sei de onde tiraram que isso é romantização do relacionamento abusivo. Eu acho que as pessoas têm uma visão um pouco deturpada do que é relacionamento abusivo, porque o relacionamento abusivo, ele pode vir de várias formas, né? Até das mais sutis, né? Que a pessoa pode passar uma vida inteira sem perceber. Então, assim... E muita gente não consegue sair de um relacionamento abusivo, não só pelos fatores que a gente já conhece, né? Que são os fatores financeiros, fatores filhos e tal, mas também pelos fatores de que a pessoa ama, mesmo com quem ela está se relacionando abusivamente. Então, assim... Ah, por que estão relacionando um relacionamento abusivo? Não! Tipo, o cara quando não era escroto, ele era um cara legal, mas isso não quer dizer que não traumatizou ela, não deixou marcas na vida dela, tanto que teve uma hora que ela disse, chega! Inclusive, eu acho que o título em inglês, ele é muito mais significativo. Eu não vi a tradução, né? Mas eu achei o título bem significativo ali no final do livro. Tipo, é aqui que termina com a gente, mas não com esse agente que você está imaginando que é. Então, assim... Eu realmente não vi. Você sente que ela está ali porque a mocinha, a Lily, ela cresceu num relacionamento abusivo, conhecido como o clássico relacionamento abusivo, que rolava porradaria, né? Que o cara não tinha o menor respeito, não que o outro tivesse, mas eram situações tão diferentes, que ela custou acreditar, ela ficou muito confusa a princípio, e custou acreditar que aquilo estava se repetindo com ela. Então, pra você ver como essa questão, ela precisa ser debatida, principalmente porque esse livro, ele é muito lido por jovens. Ela precisa ser debatida porque ela vem em muitas camadas. E o relacionamento abusivo não precisa ser só um relacionamento agressivamente físico. Ele pode ser agressivamente psicológico, sabe? Então, quem é que determina o que é um relacionamento abusivo, sabe? É a vítima. E aí, eu não vi nada de romantização, mas a escrita é muito envolvente. A minha experiência com a Colin Hoover tinha sido com o Fessy, que eu gostei bastante. E aí, eu comecei a ler o It Starts With Us, que é o É Assim Que Começa. Que aí, um dos pivôs das crises de ciúme ali do Ryle, que é o marido da Lily, né? No primeiro livro, ele tem muito ciúme do Atlas, que foi uma pessoa muito importante na vida da Lily ali quando ela era adolescente. Foi, acho que, o primeiro amor dela. E aí, agora nós temos uma narrativa diferente, porque o primeiro livro, ele só vem a narrativa da parte dela. Inclusive, a gente enxerga a confusão dela com relação a ela ficar comparando as atitudes do Ryle, né? Que é o marido dela até então, com o pai. Que era como o pai dela tratava a mãe dela, e não era assim que o Ryle tratava ela. Então, eles eram... Não era um relacionamento abusivo, porque eles eram pessoas diferentes, né? A gente não para pra pensar que aquele relacionamento, ele começou de alguma forma, né? E, normalmente, pessoas abusivas, elas são sedutoras, elas são carismáticas. É muito comum a gente ouvir falar que Ah, mas eu não acredito que esse cara batia na mulher. Ah, eu não acredito que esse cara agia assim. Tanto que a mulher é extremamente desacreditada o tempo todo, justamente por causa disso. Porque caras assim são manipuladores. E eles começaram ali seduzindo essas mulheres, se apaixonaram por eles por algum motivo, né? Se apaixonaram ao ponto de aguentarem passar por toda a humilhação desse tipo de relacionamento. Então, isso jamais passou pela cabeça da Lily, por exemplo. Que o pai dela já pode ter sido um cara legal um dia, né? Tanto que ela fala, ó, comigo ele não é assim, mas por que é com a minha mãe? Né? O que que acontece de diferente? Então, assim, dá muito pano pra manga. Eu gostei, realmente, da escrita. Não é uma história de amor. Ele vai abrir ali a brecha do que pode acontecer mais pra frente na vida da Lily. Mas é uma história de amor por alguém que aparece na vida da Lily, mas não desde o início da história. Que é ali que ela quebra esse ciclo de violência que tá permeando a vida da família dela, né? Porque não só dela, mas da mãe dela também. Enfim, não vou dar spoiler aqui nem nada. Mas aí, a narrativa do É Assim Que Começa, eu tô pela metade do livro, que eu também tô escutando em audiolivro. Tá tudo disponível lá no Storytel, inclusive os e-books. Só que o e-book do É Assim Que Começa, tá? Acho que vai só no que vem que vai estar disponível, mas o audiolivro já tá ok. Ele agora tem o tipo de narrativa de dois pontos de vista, que é tanto da Lily quanto do Atlas. Que é o ponto ali de conflito entre a Lily e o Ryle. Que o Ryle sente muito ciúme da relação, de cumplicidade, o histórico de relação que eles têm. Então, assim, é um ponto ali de muito conflito. E aí, a gente vai ter o ponto de vista dele e ele contando parte da história dele, né? Então, a gente vai entender por tudo que ele passou ali, que ficou subentendido e não entendido também. Porque a gente meio que entende, mas também não sabe dos pormenores. Então, a gente sabe que ele também passou por uma situação muito complicada na família dele. Muito tóxica. Uma relação extremamente tóxica com a mãe dele. Então, assim, foi outra quebra de ciclo. Que a gente vai ver se existe mesmo essa quebra de ciclo ou não. Fica aí o questionamento. Mas tá indo bem legal. Tô gostando bastante. A narração, ela tem a voz dele e dela. E é engraçado, porque às vezes você meio que se perde, porque ele tá lendo com a voz dele o diário dela, né? E aí, ela tá lendo ali as mensagens que ela manda pra ele. Aí você fala, meu Deus, quem tá falando agora? Eu tô meio perdida. Mas é isso. Eu tô gostando bastante. Tá sendo uma narrativa bem boa. A narrativa da Colin Hoover, ela aprende, né? O que causa toda a comoção são os temas polêmicos que ela escolhe. Esse, por sinal, é muito caro a ela, porque ela mesma nasceu e cresceu por um período de tempo numa família que os pais tinham um relacionamento abusivo. Mas, enfim, se eu ler mais alguma coisa da Colin Hoover algum dia, quem sabe eu faço um vídeo. Mas daqui a pouco a gente tá chegando no Parque Barigui, tá? Até mais. Bom, tá aqui o Parque Barigui, baita sol, tipo seis e meia da manhã ainda, tem umas capivara bem ali. E aqui o pavilhão do Centro de Exposições. Ali, não sei se dá pra ver o jacaré do Barigui, que tem a história, botaram esse negócio de jacaré, porque é um jacaré que aparece, sei lá, eu moro aqui há 13 anos e meio, ele apareceu uma vez. Mas é a história do jacaré do Barigui. Tem um trecho aqui que a gente passa por dentro do parque, só que era justamente esse trecho que aquele dia tava fechado. Então não ia adiantar, nem dava pra chegar muito perto. Aí a gente passa por detrás do pavilhão do Centro de Exposições. Aqui acontece bastante coisa. E aí aqui as famílias têm uns espaços pra você fazer churrasco, as famílias vêm dia de domingo cedinho pra fazer churrasco, pra separar seu espaço pra fazer churrasco, né? Já estão instalando ali a árvore de Natal. Tem um restaurante bem ali, no meio. E aí acontecem alguns eventos aqui, mas eles pretendem não fazer muitas grandes aglomerações por aqui. Ai, tem umas capivaras ali. Muitas grandes aglomerações por causa justamente do meio ambiente, né? Porque é um parque, acho que é o maior parque da cidade. E aí pra não detonar o parque, né? Mas aí passa esse lago aqui no meio, que vira o rio Barigui depois. Que é um riozinho que corta ali o parque. E eu vinha muito com meu pai aqui dia de domingo, às vezes. Só que a gente tem que chegar bem cedo, porque senão você encontra... Hoje tá até vazio. Porque esse horário já é pra ter muita gente andando e andando de bicicleta. Daí você fica esbarrando nas pessoas. Daí tem esse trechinho aqui que é fechado. Redobrar o cuidado aqui, ó. Tem essas clareiras aqui abertas, que são alguns espaços pra churrasqueiras. Esse sol ajuda e atrapalha, né? Daí aqui o outro lado do parque, aqui tem mais uma árvore. Não sei se já tá sendo acesa. Cara, essa ponte aqui, ela fica submersa quando tem muita chuva. É impressionante. Esse trechinho aqui dessa ponte fica submerso quando tem muita chuva. Aqui é o museu do automóvel. Tem automóvel de todo jeito aí. E basicamente o parque é isso. Tem muito mais coisa, porém... Já tá esquentando e eu tô de roupa de frio. Essa daqui é um dos chamados faróis do saber, que são bibliotecas públicas espalhadas pela cidade. Então, hoje eu acordei cedíssimo pra tentar comprar o remédio da minha mãe. Cheguei e a farmácia ainda estava fechada. Daí eu fui numa farmácia 24 horas. E aí que eu peguei a via errada. A via do paciente, né? Que não adianta pra comprar remédio. E aí eu tô com fome. Eu falei, não, vou no mercado municipal. Só que o mercado municipal só abre 8 horas. E aí pensei, vamos dar um rolê ali no parque Barigui. Chegando no parque Barigui, o que eu encontro? Uma maratona. Estamos com problemas com maratona. Aí não dava pra fazer nada lá no parque, né? Porque tava super lotado, tinha lugar nem pra estacionar, pra eu mostrar alguma coisa. E aí eu resolvi. Tava assistindo aí o vídeo da Cássia. Obrigado, Cássia, por me chamar de maluca. E aí fiquei dando um rolê aí, fazendo hora. Vou chegar uns 10 minutos antes do mercado municipal abrir. E vou ficar assistindo uns vídeos aí do YouTube até o mercado municipal abrir. E é isso. Vou mostrar pra vocês a frente do mercado municipal. Que foi o que eu não consegui mostrar pra vocês aquele dia. Dar a volta nele e ficar estacionada, beleza? Ó, essa é a frente do mercado municipal. Ela foi recentemente... Recentemente nem tanto. Mas ela foi um pouco... Tem pouco tempo, mais ou menos, reinaugurada. Deve ter uns 4 anos. Por aí. Daí eu vou dar a volta pra estacionar na parte de trás do mercado. Deve ter uns 4 anos. Deve ter uns 4 anos. Deve ter uns 4 anos. Legenda Adriana Zanotto 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 Aquele ali é o Cavalo Papão Ainda não tem nada na feirinha, bem dizer, né? Apesar de que ela tá sendo montada cada vez mais cedo Mas a feirinha cresceu bastante Esse aqui é o Largo da Ordem Esse aqui é o Largo da Ordem, boa parte dele, né? Daí você tem coisa de comida O pessoal vem se divertir aqui de madrugada Aqui é o Palácio Garibaldi E é isso, não tem muito o que mostrar da feirinha em si não faz tempo que eu não venho na feirinha O legal de ir na feirinha aqui é que você compra da feirinha não é só frequentada por turistas, ela é frequentada por turistas, ela é frequentada também por curitibanos Eu não sou curitibana, mas eu também frequento a feirinha sempre que posso Só que ela só vai até uma da tarde estourando Aqui não tem ninguém na rua, isso daqui é um vislumbre da rua 15, tá? Então, que tem umas caixas aqui que juntou, né? Eu acho que é isso mesmo Foi o que eu consegui juntar Eu nem lembro mais o que é, porque é coisa de bastante tempo Vocês notaram aí que eu pintei o cabelo Era pra ser azul? Era, deixa eu até pegar a cor aqui Era pra ser essa cor aqui, a rara azul Mas ficou verde Acho que por causa do castanho, não sei Eu fiz umas luzes aí, descolori um pouco Mas vamos ver se na próxima tentativa dá certo Eu pinto o cabelo quando surto Mas eu tava há uns 10, 12 anos sem pintar o cabelo E aí agora eu estou meio surtada Tá acontecendo muita coisa na minha vida Não tenho um real Brincadeira, acho que eu tenho um real no banco Mas tem um apartamento no meu nome Eu fui assinar a escritura do apartamento Chegou, me tremia Eu falei, meu Deus do céu Que que é isso, né? Mas é isso, porque meus pais estão lá em Rondônia ainda Não tem previsão deles voltarem E a bucha ficou toda no meu colo, né? Também não tem previsão da mudança ainda Mas eu pretendo aí fazer o vlog de mudança Como a... Acho que foi a Simone que falou Ela ali descansando, vendo o vlog Enquanto eu estou trabalhando Né? Mas metade da... Metade não Mas um terço da casa já está encaixada Mas eu vou mostrar algumas coisas aí pra vocês Enquanto isso, vamos ver aí o que que tem de coisas Aqui Eu não lembro Tem coisa que eu comprei em pré-venda E chegou só agora e tal Aqui, ó Esse livro eu queria ler já faz um tempo Daí eu aproveitei que ele baixou de preço Todo mundo fala super bem Que é o Anem que Disse Sim, da Shonda Rhimes Como dançar, ficar ao sol e ser sua própria pessoa Eu gosto muito dessa capa Aqui a belíssima Shonda Né? Que faz todo mundo chorar ali com as séries dela A letra podia ser maior Tá? Não vou ser bem sincera Mas... Tem aí 250 páginas 254 páginas Mas a letra podia ser maior Né? Vamos ver Enfim Aí tem um livro também que baixou de preço E tava na pré-venda aí um tempo atrás Não comprei na pré-venda Mas ele baixou de preço Baixou de preço ainda na pré-venda Mas... Eu não sei Nem lembro mais Que é o Clube de Costura dos Corações Remendados Da Susan Wings Pela Arlequin E eu gostei muito daquele da... Da livraria Eu nem lembro qual é o da livraria A Livraria dos Achados e Perdidos Eu gostei muito daquela leitura E esse aqui tem 383 páginas E a letra tá um pouquinho melhor E eu amei essa capa Essa... Vamos... Vamos torcer pra que eu consiga aí Uma parceria com a Harper Curtam bastante os vídeos aí Que eu tiver falando dessa... Dessa editor aí Pra eu conseguir uma parceria, tá? Vamos tentar parcerias ano que vem Ah, tá aí! Chegou! Agora eu vou poder ler O Rule of Wolves Trono de Prata e de Noite Da Libardugo Pela Planeta Ainda consegui o kit da pré-venda Que vem o marcador Porque ele baixou de preço, tá? Vem o marcador E o pôster Que a gente nunca utiliza o pôster Por causa dos vínculos Aqui... Como é que é o nome dessa personagem? A Zóia Adoro essa personagem Muito legal Mas eu tava segurando pra ler O King of Scars Porque eu vi Um vlog de leitura Acho que do Léo Fazendo a leitura de King of Scars E aí Ele ficou enlouquecido com o fim Porque tem um baita de um gancho E vocês sabem como eu sou com gancho, né? E eu ia acabar comprando O livro, o e-book em inglês E eu queria ter essa coleção completinha Porque eu adoro O universo Grisha E aí chegou uma caixinha da PEG Que eles não decidem qual vai ser o formato Eles ainda tão super em dúvida Sobre o formato dessa caixinha, né? Que é... Deixa eu ver aqui Ah, vem um negócio bem legal Que eu pretendo, inclusive, vender Na minha lojinha O Mistério de Henry Peake De David Foenquinos Não gostei desta capa Dessa luva, na verdade Mas a capa tá muito legal Gostei disso aqui, ó Ficou bem bacana Mais a capa As últimas horas O Mistério de Henry Peake As últimas horas De uma história de amor Interessante Ó Aqui Aí vem aqui Aí vaza aqui Que legal Os escritores são loucos Todo mundo sabe É pela LPM Um livro leve Engaraçado e erudito Um deleite Um adorável capricho literário Uma sátira hilária e espirituosa Sobre a cena editorial francesa Um jogo completamente delicioso Parece interessante mesmo Na França Um excêntrico bibliotecário Compõe um acervo curioso O de manuscritos Recusados E jamais publicados Por casas editoriais Entre esses textos Enjeitados Uma jovem editora Encontra por acaso Um tesouro esquecido As últimas horas De uma história de amor Escrito por um certo Henry Peake Ela sai para os procuros E descobre Que ele morreu dois anos antes E a viúva garante Que Peake nunca escreveu Nada além de lista de compras Cercado por essa atmosfera nebulosa O romance é lançado E toma cena literária de assalto Alterando o curso da vida De várias pessoas Mas o mistério Acerca dessa improvável obra de arte Está apenas começando Sarcástico Borgiano E vertiginoso O mistério de Henry Peake Desnuda para o leitor Os bastidores da indústria do livro Ao mesmo tempo em que reflete Sobre a natureza da escrita E da arte Da existência humana É, vai entrar aí Para o meu desafio De livro sobre livros, né E o brinde É um negócio Que eu pretendo vender Na lojinha E é aquele Tipo marcador Que você pode botar na capa E você pode colocar Uma caneta Só que o que eu quero fazer Para vender na lojinha É para colocar Flags também Aquelas coisinhas Post-its Mas esse aqui Vai caber Uma caneta só Bem legalzinho Gostei Eu gosto dessas coisas Mas eu não gostei da luva A capa está linda Mas a luva Desculpa a tag Não gostei Aí tem mais duas caixinhas aqui Vocês gostam de ver a gente Abrindo as caixinhas Mas, putz Eu já sou desastrada Vocês ainda querem, ó Como falei Se eu ficar fazendo isso Vai lascar tudo Ah sim Um livro que foi lançado agora Estava doida para ler Mas, né Eu queria fazer um unboxing antes Que é o último livro Da série O Clube do Livro dos Homens Que é o A Very Merry Bromance Da Lisa Kay Adams Vai ficar com essa capa Em português mesmo também Porque eles estão copiando Todas as capas dos gringos Eu vou apresentar para vocês Assim que eu ler Esses livros Eu pretendo fazer Um vídeo sobre a série Porque foi uma série Que eu adorei Vocês sabem que As capas comuns Nos Estados Unidos Ou são publicadas Sem orelha E desse jeito Bem maleável Ou são capas duras Né São só desses dois modelos A gente que faz em termo Uma edição intermediária Com capa com orelha É uma edição mais caprichada Mas lá nos Estados Unidos Ou você compra a capa comum Desse jeito Ou você compra a capa dura Eu tô super acostumada Eu gosto de ler Eu acho bem molinho Então eu tô super acostumada Com edições assim Com uma Uma folha mais Mais rústica E tal Tem gente que se incomoda Até porque o preço, né Aumentou pra caramba Mas eu tava super querendo E eu não ia aguentar esperar E aí, por último Um livro que eu li Mas esse livro eu queria Eu precisava dele Físico Porque eu quero Marcar tudo nele Eu pretendo relê-lo Em breve Eu já falei dele aqui Pra vocês Que é o A Lady for a Duke Do Alexis Hall A capa dele do físico É diferente Da capa digital E ele é bem gordinho E as letras são pequenas Mas eu quero marcar tudo Porque ele é um livro Maravilhoso Eu li agora Um que eu adorei Mas ele tem Ele é mais humor Esse aqui é mais romântico Esse aqui é bem romântico Inclusive Ele é bem melodramático Assim, ele tem um drama Mas o que eu li agora Também foi romance de época Do Alexis Hall Que é o Something Fabulous E foi bem engraçado Ele tem aquele humor britânico Aquela coisa bem seca E sarcástica, sabe E eu adorei Bom, é isso, né Essas foram as minhas Os meus unboxings E eu vou falar agora Das minhas leituras Acho que de setembro Né, eu tô meio atrasada aí A gente fez aí Duas leituras conjuntas Meio que num mês, né A gente finalizou Úrsula em setembro E começou o livro dos Baltimore Úrsula Eu gostei tanto Que eu acabei comprando A edição Eu li no ebook É da Antofágica A edição tá maravilhosa Eu indico demais Vocês lerem Clássicos nacionais Ou pela Antofágica Ou pela Panda Books Que são essas edições aqui Porque eles têm Essas Essas marcações aqui Que explicam várias coisas E no caso da Antofágica Eles também vão explicando Várias coisinhas, ó Tem várias notas Porque um livro do romantismo Um livro ali De depois ali Um livro do Machado de Assis Por exemplo Você passa muita coisa Despercebido Você não vai entender Muita palavra e tal Principalmente esse livro aqui Do romantismo Que eu não entendia Muita palavra Então me ajudou bastante Esses livros aqui Podiam ser mais baratos, né? Porque esse aqui Pra aluno É muito legal E aí A gente leu O livro dos Baltimore Ah tá O Úrsula É da Maria Firmina dos Reis Tá? Bom Eu li o livro dos Baltimore Não tô achando aqui A edição Pra falar pra vocês Qual foi o tradutor Mas é do Joel Dicker Pela Intrínseca Isso foi uma releitura Porque a primeira vez Que eu li Foi em 2019 E na minha opinião É O livro físico Eu vi agora Que tá 600 reais A capa comum E eu Sortiei Entre o O pessoal ali Do grupo Do Telegram Na minha opinião Esse é o melhor livro Do Joel Dicker Eu já li uns 3 4 livros dele E esse foi o que eu mais gostei Isso fazendo a releitura, né? Eu gostei muito dos outros Eu pirei a cabeça Quando li A verdade sobre o caso Harry Cabot Inclusive O livro dos Baltimore Eu indico você ler depois De A Verdade sobre o caso Harry Cabot Ou antes, não sei Que também vai falar Sobre o Marcos Goldman Eu acho isso, né? E aí eu li Norte e Sul Com o grupo Da Polly Lá do Entre Livros e Personagens Ela tem um grupo De leituras Lá no Telegram Que é da Elizabeth Gaskell Pela Martine Claret Acho que é o único livro Que eu tenho da Martine Claret Que eu tinha problemas Com as traduções Da Martine Claret Que é a tradução de Carlos Duarte Ana Duarte Essa folha de guarda Está belíssima E assim É um orgulho e preconceito Ali na era da Revolução Industrial Né? Um orgulho e preconceito Falando de sindicato Mas ele tem menos romance E mais falando de luta de classes Né? Falando sobre a relação ali Das classes sociais com a nobreza Dessa questão do surgimento ali Dos sindicatos Da Revolução Industrial E tem ali o romance Mas é um romance Se você espera um romance meloso Com orgulho e preconceito Sinto muito Não vai ter Mas é um livro muito legal Eu gostei muito Eu gostei da escrita Da Elizabeth Gaskell E pretendo ler mais coisas dela Eu pretendo ler o... Ai, como é que é o nome? Esqueci É o nome de uma cidadezinha Lá da história E aí com o grupo Da Alegria Literária Lá da Glaucia A gente leu Minha Lady Jane Que é escrito pela Cynthia Hand Brody Ashton E George Meadows Da editora Gutenberg Eu ganhei esse livro Da Tabata, cara De aniversário Ele tem tradução Cadê? De Rodrigo Seabra Eu gosto muito dessas capas Eu tô doida Pela minha simples Jane Porque a história de fundo Vai ser o da Jane Eyre Esse aqui foi de uma Jane Da Jane Grey Que assumiu o trono E foi rainha Durante nove dias E depois foi decapitada Daí aqui tem esse fundo Histórico Mas aí vai ter Uma questão fantástica Aí, né Vão mexer com fantasia Aí Ai, é uma delícia Esse livro Eu gostei muito Ele é muito divertido Não sei nem como explicar Mas vai falar aí De coisas De nobreza Pra quem gosta Dessas tretas aí Nobiliárquicas Então Mas tem o que É de fantasia Então se você não gosta De fantasia Não lê esse livro Mas se você gosta De um pouco de fantasia E de tretas Da nobreza Esse livro é pra você Aí eu li No Coração de Manhattan Da Lauren Lane Que é muito inspirado ali Em My Fair Lady Que na verdade É inspirado no Pigma Leão Do... Ai Esqueci o nome Tá fugindo tudo hoje Mas eu gostei muito É uma história que É meio batida, né Porque já foi É um reconto Assim, muito Já batido Mas é bem gostoso Eu gosto da escrita Da Lauren Lane E eu li Pro grupo Da Bárbara E aí Lá no grupo Da Ione Nós lemos Encontros no Parque Deixa eu ver Se eu acho aqui O nome da autora Hoje tá Eu não me preparei Foi só quando Eu consegui gravar E é isso É da Hilary Boyd Com tradução de Eliane Braga Pela editora Record Parece Ele tá no Kingdom Unlimited E ele tá em promoção Inclusive Agora no... Bom Quando esse vídeo For ao ar Acho que já passou O Black Friday E esse livro A protagonista Ela já é uma mulher madura Ela já é uma mulher Idosa, né Se aposentou ali Eu acho que ela se aposentou E abriu uma loja Um negócio assim E aí É interessante Justamente por ver Essa relação aí Personagens principais Idosos, né Eu gostei Porque eu já sou Aí uma mulher madura Porque raramente Eu vejo personagens De 40 anos Normalmente Quando a gente já vê De 30 São personagens Considerados velhos Então é interessante Eu gostei muito De ver isso Porque parece Que a gente não tem vida Depois que faz 40 Né Então É muito gostoso Você ver isso Você ver Coisas do dia a dia Como é nossa vida Que a gente pode amar novamente Então É muito interessante Eu gostei bastante Desse livro Tem umas partes Meio chatinhas E tal A personagem demora Para entender muita coisa Até porque ela tem Uma visão mais antiquada E tal Do que Do que uma pessoa Mais jovem, né Vai entender Mas eu gostei muito Né Essa Hilary Boyd Tem uma escrita Muito interessante E é isso Eu acho que eu vou Finalizar este vlog Espero que você tenha gostado Aí do passeio Por Curitiba Vamos torcer aí Para eu poder passear mais Né Deixa aí seus comentários Do que você achou Aí desse vlog Se você gostou Me diz aí O que você mais gostou E Vamos conversar Né Como sempre Obrigada pela sua companhia Um grande beijo E até a próxima Tchau Tchau